Olá, gente! Sou Laura Escobar, da Estúdio Laura Escobar. Sou escritora, tenho aí dois livrinhos publicados até o momento. Sou escritora espiritualista, escrevo poesias, mensagens para a alma, regidas pelo Espírito Santo. Escrevo desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos espiritualizados. Hoje estou aqui mostrando para vocês, para quem não conhece, a parte de esportes do Jardim Botânico. Uma pista toda de ciclismo. Tem pessoal ali ao fundo jogando tênis. Outros ali se descansando. O que mais? Rolio, né? Uma parte de esporte bem legal. Outros assistindo. Outra parte ali fazendo pique-nique, né? Todos os parques fazem isso aqui. Tá? E vamos dar uma volta aqui para vocês estarem conhecendo. Mais um pouquinho. Peraí. Opa! Piscito de grau. Olha lá. Aqui é uma pista bem legal. E até criança ali andando de bicicletinha pequenininha lá. Até as crianças valem para o negócio. Não é só os adultos que participam não. Olha lá. Da pista de ciclismo. Tá bem calor aqui hoje, né? No caso, o motivo normalmente é frio, mas nos últimos três anos tem sido bem caloreto. Mas quando faz frio, é frio. Bem frio também. Mas, ó, que legal. Vou mostrar mais uma vez assim para vocês verem tudo, ó. É bem gostoso. Olha lá os pequenininhos também. A única bicicletinha deles. E... E o pessoal jogando lá contra o assistido. E assim... Aqui, igualmente... Olha a minha parte de... Mais ou menos. E... Aqui, vamos... O pessoal aqui cumprimentando, né? Querendo coisar o vídeo aqui. Olha. Para estarem conhecendo. Olha uma parte, né? Que o pessoal... É... Passeia com os cachorros também, né? Olha. Mostrar bem para vocês aqui. Poder ficar bem. Olha aqui. A quadra é imensa. Olha lá, pequenininha andando de... Bicicletinha lá. Ninguém pode perder isso. Que ficou bem engraçado. Aqui, vamos mostrar uma parte do... Ali, um pessoal fazendo piquenique. O au-au-auzinho passeando ali. Vou andar nessa parte. Ali, ali à frente tem uma... Quadra de areia. Tinha um pessoal jogando, mas... Tá mais tranquilo ali hoje. Mas... Quero ir imensa sempre tem alguém jogando, né? Alguma coisa. Então, vamos... Vamos lá. Olha aqui. Que coisa mais... Ali é a outra parte do botânico. Passando aquela parte foi onde eu já mostrei. No outro vídeo anterior que eu fiz. Ficou a parte de cima aqui sem mostrar. E ficou o Jardim das Sensações. Que está fechado pela pandemia. Não vai ter como mostrar. Mas eu tenho um livro bem bonito sobre ele. Como eu já falei já, né? Como eu falei para vocês. Olha. A árvore maravilhosa, né? Adoro a árvore. Ali é o pessoal passeando com seus cães, seus cachorrinhos. Descansando, fazendo um belo piquenique. Aqui temos a quadra de... Puta balde areia. Tinha gente aqui jogando hoje. Mas agora já não tem mais ninguém. Mas mesmo assim, vou mostrar a quadra para vocês estarem. Conhecendo. Aqui é a parte toda de... De esporte. Certo? Aqui, ó. Ah, está um pouco molhado. Acho que por isso que o pessoal... Choveu muito aqui nessa noite. A noite passada. Por isso que acho que o pessoal desistiu, né? Está bem... Bem molhadinho ali, ó. Tem só uns rastos lá no meio. Não começaram a ficar bem... Parado devido... Está bem molhado, né? O pessoal está descansando ali na outra parte. Deixa eu entrar por aqui mesmo. Ali em cima tem uns equipamentos de ginástica. Uma academia, o ar livre também. Vou mostrar para vocês. Aqui está molhado a areia. Não tem jeito realmente de jogar nem nada. Certo? O pessoal que estava jogando está descansando. Do outro lado ali a rua, bastante movimento. Jardim Botânico, Curitiba, BR. Olha que maravilha as árvores. Bem antiga. Ali um pessoal praticando exercício. Aqui a academia ao ar livre. Para vocês estarem aí conhecendo. Aqui. Olha só. E... Aqui é uma das entradas que tem. Essa parte aqui, se eu não me engano, tem duas entradas abertas. Essa daqui é uma. Estou só indo embora. Aqui eu estou fazendo um pequeno círculo. Nessa daqui, mais ou menos, eu iniciei. Ao fundo lá está a coisa de ciclismo. O pessoal está praticando tênis ali. Está ao fundo. Aqui tem o pessoal fazendo piquenique embaixo das árvores. Olha como vocês podem ver. E eu vou terminar meu vídeo aqui. Tchauzinho, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.